Olá, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje, eu vou estar ensinando a fazer uma flor, uma linda flor. E pra essa flor, a gente vai precisar fazer, a gente vai usar fita de cetim, tá? Essa fita aqui, ela tem quatro centímetros de largura e dezesseis centímetros de comprimento, tá? Quatro de largura e dezesseis de comprimento. A gente vai precisar de cinco, tá? Mas antes, não esqueça, já vai se inscrevendo no canal, deixando seu like aí, tá bom? Então, vamos começar. A gente vai pegar, ó, vamos juntar aqui as pontinhas aqui, deixam bem juntinhas aqui, ó, certinho. Marca bem aqui dos lados, ó. Aí, você pode ter um auxílio também de alfinete, tá? Pra facilitar. Eu gosto de colocar assim, porque assim ela fica certinho. E pra cá, pra fora, ela vai ficar aberta. Então, eu coloco assim. Dobra. Deixa eu colocar um alfinete aqui também. E desse lado aqui também. Assim. Aí, vocês vão virar aqui, ó, e juntar as pontinhas aqui embaixo, ó. Aqui, vou mostrar pra vocês, já tem as quatro, tá? Acerta as pontinhas aqui e vamos costurar. Ó, a posição vai ficar, tá? Vamos costurar, então. Pegar o movimento pra cima e pra baixo vai ficar mais fácil. Por causa da posição da linha. Espero que vocês gostam, se inscrevam no canal, dê o like aí, tá bom? Compartilha, se puder. Sí. Que funny. Vamos lá. Assim. Retirar os alfinetes. Aí, vai ficar assim, tá? Cinco. Agora, vamos puxar. Cuidado pra não puxar demais. Pra não danificar aqui a brusinha. Dá uma ajeitadinha aqui. E aí, vai ficar assim. E aí, vai ficar assim. Dá um pontinho. Dá mais um nozinho. Aí, vamos, depois da gente ter puxado aqui, vamos cortar aqui a linha e dar uma ajeitadinha aqui. Olha que gracinha que ficou. Aí, você só colar. Tá? Que lindinho, né? Vocês gostaram? Pode colocar aí no comentário também, tá? Se você gostou, dê o seu joinha. Se inscreva no canal. Tá? Compartilha o vídeo. Tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.